Bem-vindos ao Mais Chupa do Pesto e na última quarta-feira do mês, nem todo mundo sabe, mas eu faço várias modalidades. Então fica cada vez mais difícil fazer a seleção, passar uma peneira. São projetos que me ganharam de alguma forma, já que eu não li nenhum deles. Tudo coisas que estão sendo anunciadas para serem lançadas. Produção nacional, ou então editoras nacionais que estão trazendo material antigo, que nunca foi publicado aqui no Brasil. Tem várias coisas que estão nesses projetos, estão abertos. Eu sempre falo, Catarse é uma plataforma de financiamento que vale a pena entrar e explorar. É pior que Netflix, porque você perde o dia lendo todos os projetos, vendo os vídeos, vendo as possibilidades, e depois chorando porque não dá para comprar tudo. Mas eu tento, pelo menos, fazer uma seleção de coisas mais interessantes, voltadas para essa temática que quem acompanha o canal gosta de quadrinhos, ou pelo menos sabe que eu gosto dos quadrinhos. Eu gosto muito de humor, aventura, gosto de jogos. Então, vamos direto para o vídeo. O vídeo sempre fica muito grande. Selecionei umas 15 projetos diferentes e abandonei vários outros. Então, a gente vai começar com literatura. Tem aqui alguns. Começando com Heroínas, da editora Corbos. Termina no dia 27 de novembro. Falta pouquinho para completar, R$ 15.766. O livro Heroínas é uma antologia organizada pela Clara Madrigano, que também organizou um outro livro da mesma editora, que se chama Vilãs. E aqui a gente tem dez autoras brasileiras falando sobre dez personalidades da nossa história. Dez heroínas, dez mulheres que merecem ser reconhecidas e terem suas histórias, terem fantasias sendo criadas a partir das suas vidas. Aqui a gente tem a foto ou imagem de algumas delas. Mas são pontos fantásticos, tributos para Bette Davis, Camille Clodot, Cleópatra, Dandara dos Palmares, Frida Kahlo, Jona Dark, Leila Diniz, Maria Callas, Dancy Walk e Zansiba Gaba. Personagens que, como a Cleópatra, que todo mundo conhece, mas quem que é Dandara dos Palmares? Uma das principais mulheres que lutou contra a escravidão negra, fez a resistência no mundo, justamente nos Palmares, no século XVII, em Pernambuco. A pintora Frida Kahlo, aqui a gente tem a cantora Maria Callas, outras, Jona Dark, Bette Davis, e outras personalidades que nem mesmo eu conheço, mas é um livro interessante justamente para apresentar essas heroínas que a nossa própria cultura machista acaba apagando. O livro vai ter aproximadamente 200 páginas, com impresso naquele papel polo em 80 gramas, capa triplex, com pintura interna no formato 14x21, que é um formato tradicional. Ele vai custar a partir de 50 reais, com marca página, um postal ilustrado, e o frete grátis para o Brasil inteiro. Interessante, 50 reais para você ter a história dessas heroínas da nossa história. Bem, vamos passar para o segundo livro aqui, ao Azif, o Necronomicon, da Editora Script. Editora Script, depois eu vou, no final do vídeo, vou mostrar mais coisas que essa editora está trazendo, mas basicamente é uma editora pequena que traz todo o seu catálogo através do financiamento coletivo do Catarse. O Necronomicon é uma produção de vários autores que se juntaram para esse projeto da Script, para trazer vida ao livro que foi criado, ao livro teoricamente fantasioso, criado pelo H.P. Lovecraft, nos seus contos de horror cósmico da década de 20 e 30. É uma ideia bem interessante, porque é a primeira vez que apareceu o Necronomicon como livro, escrito pelo árabe louco Abdul Al-Hazred, não sei, meu árabe está meio enferrujado, mas ele surge inicialmente no ponto 1922, que só vai ser publicado em 1924, dentro da história A Cidade Sem Nome. O Necronomicon é um dos personagens quase que vai aparecer, depois ele vai ser recorrentemente referenciado em outras obras do autor e outras, porque o Necronomicon saiu há muito tempo das obras do Lovecraft. O livro já financiou, ele está com 364%, quer dizer que ele tem um monte de metas extras, eu vou mostrar um pouco mais para baixo. Dá para fazer a campanha, dá para financiar até o dia 24 de dezembro, uma data bem interessante, bem propícia para o Natal, e as contribuições partem a partir de R$ 49,00, mais o frete, a script sempre teve o frete de R$ 9,00 para qualquer lugar do Brasil. Eu coloquei Mato Grosso do Sul aleatoriamente, eu sou de São Paulo, mas para vocês terem, só para terem uma noção, R$ 9,00 para todo lugar do Brasil, ficando R$ 58,00 esse livro, que atualmente, aqui, as metas estendidas, ele vem com um adesivo da Universidade Miscatonic, que é uma criação também do Lovecraft, um print exclusivo e marca a página, e o livro com sobrecapa com arte alternativa, está com 300%. Se chegar a 400, ganha a capa dura, e se ganhar 500%, a capa dura ganha uma sobrecapa alternativa, simulando a pele humana. Se vocês assistiram Evil Dead, acho que vocês vão saber que o Necronionco está lá, e ele é escrito em pele humana e sangue humana. Já é uma coisa do Lovecraft, mas a primeira visualização que eu tive desse livro foi justamente na franquia do Uma Noite Alucinante, no Evil Dead. Enfim, esse financiamento bem interessante, a gente passa para Histórias Insólitas, da editora Cartola, uma outra editora que está trazendo bastante coisa pelo Catarse, muito de terror, e aqui a gente tem pontos extraordinários, fantásticos, misteriosos, maravilhosos, escritos pela Macy Clare, uma escritora britânica do final do século XIX, início do século XX. Ou seja, tem muita coisa de horror bótico aqui. São 16 dias para terminar o projeto, ele termina dia 10 de dezembro, e aqui são 10 contos, está dentro do projeto do Catarse, vale a pena entrar nele, mas fala quais são os contos, o nome em português e o nome em inglês, e uma breve sinopse de cada um desses contos. O financiamento para você receber o livro começa a partir de R$ 25,00, a versão em PDF, mais a versão física a partir de R$ 60,00, com frete de R$ 10,00 para todo o Brasil, ficando o livro a R$ 70,00 para qualquer pessoa. Bem interessante, são contos que nunca foram lançados aqui no Brasil antes, e que vão influenciar muito o que a gente conhece, principalmente sobre histórias de fantasmas, histórias de monstros. Aqui a imagem está bem sim, dentro do livro. Saindo de literatura, vamos começar em jogos, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, começando por Apagão, Ruas de Fúria, que é da editora Draco. É legal falar sobre Apagão, porque é uma série do Rafael Fernandes, de quadrinho, e que agora está ganhando sua versão em jogo de tabuleiro. É um jogo de cartas que vai simular as gangues que estão em São Paulo, o mundo de Apagão, é um mundo pós-apocalíptico, é que acabou a energia elétrica em São Paulo, o Brasil inteiro, mas focado em São Paulo, entrou num colapso total, e aí as gangues se dividiram e tem uma guerra por hegemonia, guerra por poder, mas também por comida. O Apagão, Ruas de Fúria, esse jogo de tabuleiro, vai simular justamente essa briga interna entre as diferentes gangues de São Paulo. Cada jogador vai pegar uma gangue, cada gangue tem coisas específicas que vão formar um jogador diferente, um personagem diferente para cada jogador. Aqui o projeto é de 20 mil reais, uma meta todo ou nada, já está com 87% já conquistado, e o financiamento vai até o dia 9 de dezembro. As contribuições, elas partem de 40 reais, para você conseguir o último quadrinho, esse quadrinho ainda inédito, Apagão, Fruto, Proibido. Ele tem frete de 10 reais, então fica 50 reais para conseguir a revista, mas existem várias outras, várias outras modalidades que você consegue os quadrinhos, as outras edições que já foram lançadas. A partir de 80, vocês já conseguem comprar um jogo de tabuleiro. Poxa, 80 reais para um jogo de tabuleiro, ele não é tão caro, não. Mais 40 reais de frete, o frete está um pouco pesado, mas enfim, você consegue com 20% de desconto, provavelmente ele vai ser vendido nas lojas por 100 reais. Aqui mais para baixo, mostrando as cartas, mais ou menos como elas são, e aqui a mesa de jogo. Do Apagão, a gente vai para Zumbis, em Survivors, cooperação da Game Hives. Survivors é uma, não vou dizer uma franquia, mas é um derivado, essa cooperação é um derivado de um outro jogo de zumbis, de cooperativo zumbis nacional, e que agora ganha uma versão para dois jogadores, cada jogador pega um personagem específico, características específicas, e tem que reunir provas para salvar o mundo, ao mesmo tempo que você tem que fugir dos zumbis. É uma corrida, é um jogo de corrida, basicamente. ele funciona, para quem joga os Survivors, ele funciona junto com os Survivors, porém, ele funciona, ele é um jogo completo para dois jogadores, para você, a partir desse financiamento. Ele já está com 152%, quer dizer, ele já está com metas extras, que eu vi que tem metas extras, personagens novos, que foram liberados, até o 24, dia 24 de dezembro, ou seja, até o Natal, vocês podem fazer um financiamento, e ele parte de 50 reais, 50 reais você já tem um jogo completo na sua casa. Bem interessante, é um valor bem interessante para quem compra jogo de tabuleiro, e o frete, ele vai ser cobrado só depois, quando o jogo for enviado para março 2021. Eu sempre esqueço a entrega prevista, mas vamos ver, Apagão, ele tem entrega prevista para abril de 2021, aqui ele, Histórias Insólitas, ele tem previsão para abril de 2021, o Necronomicon, ele está previsto para janeiro de 2021, ou seja, logo aí, e Heroínas, também previsto para o mês de fevereiro de 2021. Bem, voltamos para Survivors, olha como fica o tabuleiro, aqui, como eu disse, é uma rua, e vocês têm que pegar um monte de pistas no meio do caminho, enquanto os zumbis estão correndo atrás de vocês. E aí, esse é o cenário para jogar, é um jogo bem rápido, na verdade, em 30 minutos, se joga uma partida. Bem interessante para quem gosta de jogo rápido, para quem gosta, para quem não tem possibilidade de jogar com muitas pessoas, é um jogo para duas pessoas. Dali, a gente vai para Into the Madness, da Nozes Game Studios. Aqui, eu começo a entrar nos RPGs, sempre tem RPG, falando nesses projetos do Qatar, principalmente RPGs independentes. Esse projeto, ele é de, tem 14 dias para terminar, isso é até o dia 8 de dezembro, e está na Metaflex, então, mesmo que não consegui os 7 mil reais, ele vai ser financiado. Porém, a partir do momento que você consegue 7 mil reais, a editora, ela começa a dar extras, e tem muitos, muitos extras que eu vi nessa, nessa, nessa campanha. A ideia de Into the Madness é que é um RPG de horror que mistura horror com aventura pulp, em histórias que passam entre a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial vai ser décadas de 20 e de 30 principalmente. Então, ele pega essa coisa desses elementos do horror terreno, que é justamente a guerra e a exploração que ele coloca o elemento de horror sobrenatural, horror lobo-lobo-lobo-lobo-lobo-de-queano num sistema bem simples baseado em regras de D20. Usa apenas os dados de 20 lados. aqui o projeto ele começa por 20 reais onde você ganha um manuscrito e 24 horas após a confirmação do apoio e o PDF do livro. Depois, a partir de 30 você já conhece e começa a receber o livro físico com o frete de 15 reais para todo o Brasil custando 45 reais o livro no final das contas. Ele é previsto para ser entregue em janeiro de 2021 e olha só aqui tem algumas imagens de como está a diagramação. É possível fazer o download do Fastplay quer dizer um resumo uma amostra grátis do jogo para vocês entenderem como funciona o sistema. Vale a pena baixar antes para ver como funciona para testar ele antes de comprar. Aqui um pouco mais da diagramação justamente. as especificações é que o livro vai possuir 64 páginas no formato A5 em preto e branco. Ele tem metas extras com o livro físico com a mamada quadrada módulo de RPG solo Aventura Suplementos Aventura Suplementos quer dizer os caras têm muita ideia para colocar basta ajudar eles a conseguirem financiar o projeto. Daqui continuando com o RPG a gente vai para Signomicom RPG do Damino Chimenez esse aqui também é um RPG de horror um RPG independente funciona com 3D6 3 dados de 6 lados apenas mas a coisa que mais me chamou a atenção não é nem o lado horror investigativo embora nem tenha o lance sobrenatural ou pelo menos o lance sobrenatural cósmico quando o Capitano está na moda mas a forma como o Daniel Chimenez elaborou esse sistema de RPG foi baseado na semiótica triática do Charles Sanders Peirce o Charles Sanders Peirce é um dos semioticistas do final do século XIX e basicamente ele vai lançar as bases para toda a metodologia historiográfica do início do século do século XX até hoje em dia o lance contextual e tal ele traz o Charles Sanders Peirce ele traz esses elementos que vão ser vão se basear as primeiras as primeiras linhas historiográficas então isso me chama muito a atenção e a questão da semiótica trabalhar essa os personagens de RPG que são muito construídos a partir de arquétipos agora esses arquétipos estão jogados na cara do jogador e do mestre que são os signos bem me conquistou achei muito interessante a proposta ele tem uma meta flex de 3.500 reais e vai até o dia 3 de dezembro quer dizer que está acabando mas vale a pena embora ele já tenha sido financiado por ser flex vale a pena apostar nessa proposta bastante diferente as recompensas partem de 15 reais com o livro em pdf mas a partir de 45 reais a gente já recebe o livro físico com frete grátis olha só 45 reais com frete grátis aqui o livro ele tem todo vai ter um jogo de videogame pequenininho para simular uma introdução ao jogo tem música até um projeto multimidiático e aqui tem falando sobre sistema bem vale a pena fazer explorar o que que esse o que esse sistema propõe tem ainda os livros o livro um fast play o livro tem 56 páginas no tamanho A5 e tem outras esses panfletos que são mini RPGs mini sistemas para a gente para a gente acompanhar e conhecer o trabalho do autor bem interessante me chamou muito atenção e agora finalmente começando os quadrinhos o garoto que não podia piscar do Tiago primeiro é uma história é uma história meio bizarra é um garoto que ele mata todo mundo que vê que encontra pela frente sem querer ele pisca a pessoa morre então ele tenta não piscar ele usa uns negócios num olho para deixar o olho dele bem aberto para ele nunca piscar e nunca mata ninguém mas isso é obviamente completamente controlável a história gira nessa trama em real num traço que vai recuperar um estilo meio que underground oitentista norte-americano com elementos contemporâneos do meme aqui vocês vão ver eu vou mostrar um pouco da arte para vocês principalmente colorizado aqui é o garoto que não podia piscar o personagem principal mas dá para ver como ele é bastante estilizado nesse traço a revista ela vai ter 92 páginas capa triplex preto e branco 17 por 26 o financiamento já conseguiu financiar 123% e ele vai terminar dia 16 de dezembro de 2020 aqui para quem quiser participar do projeto a partir de 10 reais você conquista a edição digital a partir de 15 você além de comprar o garoto que não podia piscar você tem animais e chitomate que são as duas outras obras do mesmo autor e a partir de 20 já tem o apoio para conseguir a versão impressa um frete grátis uma revista de 92 páginas e por 20 reais é um preço bastante interessante até para tentar conhecer um pouco mais dessa produção nacional nesse traço bastante peculiar depois disso a gente vai para a revista Japi superação por Ed Galileu Ed Galileu é quem fez esse projeto mas o lance que a revista ela faz parte do coletivo Jund Comics é um coletivo de artistas que existe desde o ano 2000 e ele incentiva a produção de histórias e quadrinhos e a revelação de novos talentos ele já fez vários já revelou vários artistas que já estão no mercado nacional e nessa revista para ser lançada agora em 2020 na verdade era janeiro de 2021 ela tem como tema superação como diz um tema completamente atemporal reunindo três histórias oito histórias de três autores numa revista de 64 páginas o financiamento como eu disse vai até o dia 22 de dezembro ele tem uma Metaplex conseguiu só 15% como Metaplex ele vai ser ele vai ser impresso vai ser enviado para quem contribui mas pensa que essa essa contribuição vai ajudar o mercado crescente nacional a formação de um mercado a formação de quadrinistas independentes no Brasil nesse coletivo Jundicomics acho que vale a pena vale a pena contribuir nessa nessa campanha deixa eu até marcar para lembrar para comprar próximo do meu depois que virar o cartão de crédito enfim a partir de 25 reais a gente já consegue a revista de 64 páginas com frete grátis então nessa nessa modalidade de apoio de 25 reais acho que vale bastante a pena uma revista de 64 a gente vai conhecer vários artistas que quem sabe daqui a alguns anos vão estar despontando fazendo aqueles mega astros MSP ou qualquer coisa nesse estilo aqui dá para ter uma ideia de como é o traço de cada um deles completamente diferente um dos outros então a gente vai para Savannah Sevens of Sounds a segunda parte de uma minissérie em quatro do Gabriel Arraes e Abel esses dois artistas já trabalharam juntos eles fazem uma série chamada Necromorfos e já lançaram uma edição uma história independente chamada Petrus e é um projeto bem assim eu vi o vídeo ele explica um pouco o Gabriel explica um pouco ele é interessante porque ele explica que passa no nosso mundo mas onde esses amigos imaginários que as crianças têm eles são personificações de conceitos personificações de sons no caso a gente vai acompanhar a personificação do som da guitarra que até no texto o Gabriel solta a provocação será esse o amigo imaginário de Kurt Cobain enfim a gente vai acompanhar uma história que vai trabalhar com essas entidades que a gente não consegue enxergar mas uma ou outra pessoa acaba enxergando e elas entram num conflito justamente para por causa da humanidade destruindo o planeta Terra um formato um pouco diferente um traço muito bonito tem 12 dias para terminar ele vai até o dia 6 de dezembro o catarse e a história o financiamento de recompensas começa a partir de R$29 no formato no formato já impresso R$29 mais R$7,50 por R$36,50 a gente tem a edição número 2 mas a partir de R$50 a gente pode adquirir a versão a edição número 1 e 2 juntas para quem não tem as duas o primeiro número aqui um pouco da arte estou até passando rápido mas entrem para vocês verem as páginas são 44 páginas em lombada canoa formato triplex formato americano capo triplex formato americano é um formato interessante o preço não é abusivo são são páginas coloridas o que deixa o produto bem mais mais caro mesmo aqui ele fala um pouco sobre as outras edições que ele faz do necromorpos como petros e essas edições inclusive elas podem ser compradas aqui nessas outras modalidades de financiamento passando para o dia em que você se for de que lhe pare essa história é uma história muda que vai contar a história de um castor que encontrou é um castor viajante no meio da sua jornada encontra um bebezinho que caiu do céu caiu do meio do espaço não se sabe bem o que que é eu chutaria que é o superman mas ele caiu no mundo errado no mundo de criaturas antropomórficas e é isso a história é uma história muda tem uma coloração muito bonita lembra muito desenho animado e ela tem 56 páginas o projeto ele é uma meta tudo ou nada de 15 mil reais é uma meta abaixo tem revistas muito mais muito mais caras e vai até o dia 9 de dezembro para ser financiado para conseguir o quadrinho a partir de 40 reais já no formato físico com frete de 10 reais para o Brasil inteiro dá 50 reais por uma revista de 56 páginas independente olha só um pouco da arte mas eu convido todo mundo a entrar obviamente no catarse eu sempre deixo o link embaixo para ver diretamente qual é cada projeto que eu falei durante esse vídeo ele tem outras produções eu achei muito bonitinho esse bravo que vai falar de um porquinho da Índia que na verdade não é um porquinho da Índia é um bui um tipo de um voedor pequenininho que tem nas florestas do Peru e outras modalidades de financiamento daqui a gente vai para The Lovecraft Ar Frio da Script Editora falei que eu volto na Script e ainda tem mais coisa deles isso aqui é a adaptação de um ponto do Lovecraft um ponto não tão conhecido que foi lançado em 1928 foi inclusive negado pela Witch Tales e ele conta basicamente a história de um homem que tem pavor do frio por causa de um trauma da época que ele morou num lugar muito frio obviamente a Lovecraft deve vir alguma coisa meio bizarra não só um vento gelado não só um vento gelado nas costas do protagonista a revista já se financiou embora fosse Metaflex ela conseguiu 100% e o financiamento vai até o dia 1º de dezembro com recompensas a partir de 49 reais mais o frete de 9 reais ou seja 58 reais vocês conseguem a revista Ar Frio o projeto toda a equipe criativa é a mesma da cor que caiu do espaço uma revista que eu já falei aqui nesse programa sobre projetos do Catars que vão terminar no próximo mês esse aqui é no mês de dezembro e aqui a gente tem o Romeu Martins Oliveira Italo Silva estou devendo falar sobre essa revista porque ela já chegou em casa enfim pelo que deu para entender aqui a gente vai misturar um pouco sobre um thriller policial no ar que vai se desenvolver para um horror cósmico Lovecraft quem gosta é um prato cheio depois a gente vai ainda pela script editora Robert Johnson o cão da encruzilhada aqui não tem Lovecraft mas tem algumas coisas bastante bizarras o Robert Johnson ele é um músico de blues final da década de 20 e a década de 30 ele vem morrer em 1938 e a morte dele e o sucesso meteórico é cercado de várias lendas uma delas uma das mais conhecidas é que ele vendeu a alma para o diabo em troca de um mega sucesso e aí ele conseguiu 10 anos de sucesso passado esse tempo o diabo veio pegar a alma dele e morreu super jovem ele nasceu em 1911 foi morrer em 1938 e influenciou o blues o jazz o rock basicamente toda a música norte-americana da segunda metade do século XX e como tem como influencia a música norte-americana vai influenciar a cultura no mundo inteiro graças a essa a esses tentáculos norte-americanos que chegam no mundo inteiro o Robert Johnson ele participou daquele clube dos 27 que foi mencionado numa história recente do Martin Mister que eu comentei no canal num vídeo não tão num vídeo desse ano que conta uma história bem interessante do Martin Mister se envolvendo com um dos últimos sobreviventes desse clube dos 27 mas enfim esse financiamento ele vai até o dia 30 de novembro ou seja tá acabando tá terminando mesmo e o projeto ele parte de 49 reais mais o frete de 6 ou seja por 55 reais vocês conseguem a revista O Cão da Encruzilhada com a história do Robert Johnson bem legal sempre falo voltem entrem no Catarse deem uma olhada tem uns vídeos aqui o trailer legendado da história algumas imagens outras referências o Robert Crumb já falou sobre esse personagem na sua revista Blues que foi lançada aqui pelo Brasil pela editora Comet bem difícil de encontrar essa edição tem essa o Diabiel do Ossimar Frazão é da editora Muno isso essa revista eu já comentei aqui no canal num desses vídeos de quadrinhos nacionais enfim é um personagem marcante pra cultura norte-americana mas pra cultura musical passando para Samuel Ster da Graffiti Editor a editora Graffiti ela tem várias várias publicações eu sempre falo sobre a Graffiti a Red Dragon e a Script aqui no canal porque são as três que sempre mantêm algum projeto aberto pra financiamento coletivo a Script tem vários como eu já mencionei aqui ao longo desse vídeo tem outros ainda que vão terminar pros próximos meses não pra dezembro mas a editora Graffiti ela tá com alguns projetos em aberto eu tenho eles aqui que é atualmente Legs Weaver que é um spin-off da série do Nathan Ever a segunda lua dos Guardiões de Marcer do Fresato uma ficção científica fantasiosa essa aqui é a primeira o primeiro capítulo e a ficção científica Boneliana Ute da Paula Barbato Conrado Roy uma ficção científica que mistura um pouco com Fábulas são todos projetos que estão abertos em financiamento coletivo em financiamento flex então eles ainda não estão fechados mas entrem lá pra ajudar o financiamento tá com 28 61 67% porém uma que tá com financiamento já com data marcada pra 25 de dezembro de 2020 é o Samuel Ster que é uma história de terror um personagem que foi criado agora no final de 2018 pela Bug editora Bug casa editrice na Itália e ele faz frente direta com o Dylan Dog mas enquanto o Dylan Dog ele tem esse horror que eu digo que não é tão horror mas é uma é mais uma discussão psicológica Samuel Ster ele vai pegar a ideia mesmo de horror mais clássica a sua base fica na na Escócia mas embora muita gente compara com o Dylan Dog mas ele diferencia totalmente do Dylan Dog por ter essa pegada mais pautada no horror clássico o horror de possessão demoníaca eu acho que tem muito do muita influência do Robert Kirkman principalmente na sua série Outcast claro não Mortos Vivos Walking Dead mas Outcast então entrem no projeto deem uma lida eu já fiz dois vídeos sobre o personagem explicando melhor quem que é o Samuel Ster a ideia é que a editora Graffiti ela traga bimestralmente o personagem a partir do ano de 2021 e o primeiro volume é para sair agora no final de dezembro de 2020 ou talvez início de 2021 a gente está com problema com gráficas todo o lance da pandemia o projeto ele está com 85% mas quanto mais rápido financiar mais rápido a gente tem uma segunda segunda edição e ele vai até como eu disse dia 25 de dezembro aqui a gente tem a revista custa 22 reais com o frete de nove ou seja 31 reais vocês recebem Samuel Ster volume 1 que tem vários tipos de financiamento e dá para você pegar várias revistas da própria editora Samuel Ster com Nathan Ever tem o Brad Barron também volume 1 volume 2 ou outras revistas que tem uma parceria com a editora Pipoc Naquim então também é possível encontrar revistas da Pipoc Naquim com o desconto nesse financiamento bem legal enfim eu gosto muito de revistas do Fumete italiano então meio que compra certa é isso para mim outra compra certa agora para outra editora é a Geia o primeiro volume pela Red Dragon é uma criação do Luke Enoch e é uma minissérie na verdade em 18 em 18 edições que aqui no Brasil vai ser publicada de 3 em 3 fechando em 6 em 6 volumes já fiz vídeo aqui no canal também falando sobre Geia o projeto ele está com 32% é uma meta flex quer dizer mesmo não atingindo 29 mil ela vai ser ela vai ser encerrada e vai ser enviada para todo mundo financiar o projeto mas tem uma data limite que é o dia 13 de dezembro depois disso vai ser possível encontrar tanto em Amazon ou na própria loja da Red Dragon o lance dessa Geia além de ser uma das primeiras minisséries lançadas pela editora Sérgio Bonelli aqui a gente tem 396 páginas e custa R$65 com com frete já incluso então a R$65 vocês já levam o volume o volume 1 o que me chamou a atenção na personagem um pouco mais da arte está aqui para baixo só para vocês para vocês terem ideia é que a Geia ela é uma tipo de uma policial do multiverso ela impede que criaturas fantásticas de realidades paralelas venham para o nosso planeta mas muito mais que isso ela tem esse lance pessoal de ser uma roqueira ela está sempre com o baixo carregado nas costas o baixo também funciona como uma arma tem uma forte influência do mangá na sua narrativa e a sua história ela vai trabalhar bastante o lance da xenofobia do preconceito da diversidade dos preconceitos contra a diversidade e buscando uma inclusão inclusive a ideia é que ela evita que essas criaturas cheguem no planeta Terra porém o lance das criaturas boazinhas e más que inicialmente é uma chapa branca demônios são más e fadas são boas por exemplo isso vai ser questionado a todo momento fazendo uma analogia com a imigração que ocorre nos países da Europa nos Estados Unidos e essa briga eterna para que eles não cheguem para que se faça muro bem esse foi o programa que eu queria fazer aqui eu separei mais a script que tem várias vários projetos eu não peguei nem todos porque tem muita coisa mesmo aberta para para ser para ser explorada alguns já foram financiados outros outros estão com financiamento aberto para 90 dias vai longe os projetos da script a editora grafite como eu disse tem Lex Weaver Guardians Master e o T e a editora Red Dragon ela está só com financiamento de G atualmente mas esse era o programa que eu queria mostrar sobre o Catarse sobre os projetos que estão sendo encerrados nesse próximo mês de dezembro de 2020 o último Catarse do mês do ano de 2020 mas eu vou ficando aqui eu sei que o programa ficou enorme espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês explorem o Catarse sempre eu sei que a gente está esse vídeo vai agora dia 25 de novembro para o ar a gente está prestes a chegar na Black Friday e a Black Friday se vocês comprarem no link no canal vai favorecer bastante o Chapéu do Presto uma porcentagem das vendas sempre vem se comprar pelo link porém se vocês tiverem que escolher onde vocês vão gastar eu sei que o Black Friday vai me ajudar mas comprem pelo Catarse apoiem esses projetos conheçam outros projetos o Catarse é uma plataforma muito interessante para conhecer editoras autores pessoas projetos jogos livros quadrinhos enfim uma infinidade de coisas eu fico eu fico só nem jogos livros e quadrinhos mas tem tão mais coisa para explorar desde arquitetura urbanismo arte ciência cinema design educação projetos socioambientais teatro música enfim o Catarse é uma plataforma que deve ser deve ser uma abra sempre aberta no seu browser enfim é isso valeu até mais bons quadrinhos bons livros bons jogos bom financiamento